Meu Jesus Me leva pra perto de Ti Me leva onde eu possa ouvir a Tua voz Pois quando eu escutar De todo coração obedecerei Cura meu coração Faz em mim Tua vontade Pois só na Tua vontade Eu posso me completar Eu posso me completar Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Meu Jesus Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés Meu Jesus Meu Jesus Me leva pra perto de Ti Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Tua voz Pois quando eu escutar Eu posso me completar Eu posso me completar Me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Me leva onde eu posso ouvir Tua voz Aos Teus pés 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 Obrigado.